Minha Mãe Estou batalhando para o dia retornar Aos vossos braços que estão sempre à espera De todos os filhos que desejam alcançar Minha Mãe, estou aqui nesta matéria Estou batalhando para o dia retornar Aos vossos braços que estão sempre à espera De todos os filhos que desejam alcançar Santa Rainha, que a turma ilumina Ilumina e neste mundo os filhos seus Sabem de cor, a vossa santa luz divina É que se pode conhecer ao Senhor Deus Santa Rainha, que a turma ilumina Ilumina e neste mundo os filhos seus Sabem de cor, a vossa santa luz divina É que se pode conhecer ao Senhor Deus Senhor Deus, Pai de todo o universo Eu souberado Jesus Cristo, o regentor A voz eu canto, peço e rogo neste verso É luz a paz pelo vosso divino amor Senhor Deus, Pai de todo o universo Eu souberado Jesus Cristo, o regentor A voz eu canto, peço e rogo neste verso É luz a paz pelo vosso divino amor A voz do climax É luz a paz pelo vosso divino amor Eu souberado Jesus Cristo, o regentor Obrigado.